Salve, salve, salve galera do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma operação pra vocês aqui, aprenderem um pouco sobre comportamental. Eu quero que vocês entendam o seguinte, será que você deixa uma operação dessa rolar? O que que você faz? O que que pode ser feito? Você sai de boa no zero a zero? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo aí, vamos dar uma olhada. Já deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Tem que comentar e tem que se inscrever no canal, antes de eu começar o vídeo, eu já começo falando pra você se inscrever no canal, porque é muito importante, ajuda a gente a chegar nos 400 mil, estamos esbarrando já nos 400 mil, ajuda a gente a chegar nos 400 mil aí, só clicar e se inscrever, beleza? Bom, eu vou mostrar um exemplo aqui de uma operação pra vocês aqui, tô com uma operação aberta aqui em Shao SD, essa operação eu fiz variação de três tempos graves, perfeito? Foi uma operação de começo de semana, cara, tem pontos bem importantes aqui, tô com o gráfico compartilhado aqui, né, eu tô com a operação aberta aqui, no Shao SD, M15 pra M1, aqui a gente tá visualizando o gráfico M1, é, M15 pra M1, vamos olhar um pouco dessa estratégia aqui. Olha o gráfico M15, nós temos aqui, ó, todas as marcações que eu faço no semanal, né, as linhas em azul, são marcações do gráfico semanal, pra quem me segue há muito tempo aí e tal, me conhece, só conhece meus vídeos, já tá bem craque nessas linhas, aliás, milhares e milhares e milhares de pessoas já estão craque nessas linhas aqui. Se você quer ficar craque nessa linha também, entra lá no Family Club, link tá aqui embaixo pra você entrar no Family Club, todo domingo eu deixo você antenado de tudo que tá rolando na semana, e duas terça-feiras por mês, eu também faço um aulão lá, mostra o que você poderia ter feito, o que ainda você pode fazer durante a semana, então, todo domingo e duas terça-feiras eu tô lá. Clica no link do Family Club que você vai ficar craque nisso aqui. E assiste os vídeos antigos aqui do canal do YouTube também, assiste as minhas lives, vai lá no Instagram, segue, faz tudo que tá rolando aí, meu filho. Aproveita o conteúdo, que tem muito conteúdo, o conteúdo eu cresci há oito anos de canal do YouTube, hein. Então, as linhas em azul aqui, são a marcação de semanal. O mercado ele abriu aqui, tá vendo? Ele abriu o canalzinho de referência, zona neutra, né? Eu entrei, tá vendo que não fechou no M15, né? Mas eu entrei com fechamento no M1, né? Olha onde tá o stop no M15, ó. Ele tá aqui abaixo, ó. A semana abriu aqui, né? O 17,93 aqui não dá pra ver, porque tá uma linha vermelha, mas ele é uma linha azul também, tá? Tem uma linha azul embaixo dessa linha vermelha. O que que significa? Significa que aqui é um suporte importante, é um suporte do semanal. Então, quando a semana abriu, eu já tava com o meu filtro. Olha como é que a semana veio, ó. Jogou lá pra baixo e fechou pra cima do 17,93. O mercado abriu com força compradora. Essa foi a primeira operação da semana e tal. Então, automaticamente, eu falei, cara, não vou pensar em venda. Não tem por que eu pensar em venda, pelo menos por enquanto. A não ser que o mercado vá pra baixo de 17,93. Então, eu utilizo a linha do Equador aqui como uma região onde eu falo assim, porra, dali pra baixo eu acredito em venda, mas por enquanto é só compra. Entende? Então, quando o mercado rompeu aqui, ó, eu executei essa compra. Eu poderia esperar fechar no M15. Eu entrei no M1. O stopzinho tá no M15, tá vendo? E o take profit, eu coloquei um take profit no M15, ó. No M1, eu vou travar no 0x0 pelo M1, tá? Posso reduzir o stop pelo M1. Esse stop que tá aqui embaixo, ele pode ficar lá no M1, mas é pertinho e tal. Mas o meu take tá no M15. Eu botei o meu take lá no 18,20. Na verdade, o 18,19,25 ali. O 18,19,25, o 50% daquela velona vermelha, que é o marco no semanal. É uma região importante. O mercado, o ano passado, trabalhou aquela região praticamente o ano todo. E esse ano também trabalhou algumas vezes ali, trabalhou essa região. E agora tá retornando novamente. Então, basicamente, tava muito tranquilo essa operação. Então, eu me senti confortável em colocar um take ali no 18,20. Vamos ver essa operação aqui? Vamos ver o andamento dela. Aí o mercado começa, aí aquela oscilaçãozinha, volta pra baixo, tá vendo? E aí ele começa a romper, ó. Olha no M1. Aqui tá no M1. Aqui é o aldeia. Aqui no M1. Tá vendo no M1? Olha o rompimento no M1. Ou seja, eu já tive a chance aqui, ó. Eu já tenho a chance de travar no 0x0. Eu poderia colocar o meu stop aqui no M1, ó. O meu stop tava no M15, né? Mas se eu falar assim, porra, eu quero colocar o stop mais curtinho, o stop mais barato e tal. Eu poderia colocar o meu stop no M1 aqui, ó. De boa. Olha que lindo. Ele rompe, ó. Eu executei a entrada no M1. Fiz canal de referência, ó. Lindo isso aqui, né, cara? Perfeito. Zona neutra, tá vendo? Canal de referência, zona neutra. Executei a odd. O stop poderia tá aqui, não deu nem tempo. Ele volta um pouquinho, você não faz nada. Você não vai zerar no D, que você não é doido. E aí o mercado vai embora. E já tá ali em cima. Aí eu poderia já travar no 0x0. Porque ele já tá indo lá pra cima, né? Vamos olhar esse movimento, ó. Ele vai romper. Ele tá batendo 6.200 dólares agora. Então aqui eu tô ganhando 6.200 dólares. Mas eu tava buscando bem mais, né? Tava buscando bem mais. Meu take tava lá em cima. Se esse pedacinho aqui é 6.200 dólares, imagina o que eu tava buscando lá em cima. Aí vai embora. Plau. Tá vendo? Já tô travado no 0x0. Até porque pelo próprio M15 eu já posso travar no 0x0. Tá vendo? Aí aqui eu fiz o seguinte. Eu tenho aqui o meu take marcado. E tenho aqui o meu stop, ó. Já tá no 0x0. O que eu vou fazer? Eu tenho que seguir algumas estratégias aqui. Eu não posso zerar no... Já que eu tenho um take, não faz sentido eu zerar no dedo só porque eu tô ganhando quase 7.000 dólares aqui, cara. Não faz sentido eu zerar no dedo. O mercado tá aqui nos 50, tá vendo? Tem uns 50% ali. Eu posso ter uma estratégia que é o seguinte. Se ele for pra cima dos 50 e voltar pra baixo, eu zero. Mas eu não faço isso não. Eu faço take ou stop. Que se f***. É, entendeu? Aqui no meio, você vai zerar no meio? Você vai zerar de bobeira? Você vai zerar de bobeira? E se ele for lá? E se você ficar zerando aqui no meio e ele vai lá no seu take toda hora? Olha como é que faz. Não pode zerar de bobeira. Então você tem que deixar o trade rolar independente do resultado que ele vai te dar, entendeu? Independente do resultado que ele vai te dar, ó. Olha lá os 50. Eu já marquei os 50 ali, tá vendo? Porque sim, é uma estratégia. Se o mercado passar pra cima desses 50 e retornar pra baixo, beleza. Pô, pode zerar. Você pode pegar um canal desse aqui e vir surfando ele. Quando eu romper aqui, você traz o 0 a 0 pra cá. Quando eu romper aqui, você traz pra cá. Quando eu romper aqui, você vai fazendo um trading stop aqui, né? Quando eu romper aqui, você vai pra lá, entendeu? Dá até pra fazer um trading stop também, medir o canal e fazer um trading stop, automático. Tem várias formas. Mas eu faço take or stop, eu quero que se fada. Mas vamos imaginar que se eu tivesse feito uma estratégia aqui, ó, de, pô, beleza. Se ele passar dos 50 e voltar, eu zero no dedo. Será que eu tive essa oportunidade? Vamos ver. O mercado batendo agora 6 mil dolinha, né? 7 mil dolinha ali. Chegou a bater 8 mil dólares aqui, ó lá. 8 mil dólares, chegou a bater agora. 8 mil dólares. 40 mil reais. Se a gente for converter hoje, né? Real não tá valendo nada. 40 mil reais. E aproveita, porque ano que vem 8 mil dólares vai valer 100 mil reais, mano. É o quê? Por enquanto tá 40 mil. É a nova profecia. Ano que vem 8 mil dólares vai dar uns 200 mil reais, véi. Aqui tá batendo 40 mil por enquanto, entendeu? Poderia zerar no dedo? Eu não olho o valor. Eu não ligo pro valor. Eu tô olhando a posição. Porque até porque, porra, se ele for no meu take, vai valer a pena. Então eu não tenho por que sair desse trade. E eu não saio, ó. Se eu tivesse colocado a estratégia de sair nos 50 e voltar, eu saia. Porque eu não rompei os 50, ó. Olha lá. Chegou a bater 8 mil, 9 mil dólares. 45 mil, quase 50 mil reais aqui chegou a bater. Tá vendo? 9 mil dolinha. Bateu 9 mil dolinha aqui. 9 mil e 200 dolinha. Quase 45 mil reais, quase 50 mil. Aí ele volta a cair, tá vendo? Segurou ali no assombrinho, ó. Segurou. Na verdade, aqui ele segurou aqui, ó. Se eu desse mais uma fatiada, ó. Aqui, ó. Ele segurou bem nos 50 dos 50, entendeu? É onde ele segurou, ó. Aí, Marcelo, se romper essa linha pra baixo aqui, o 18,05 pra baixo, que era uma região importante, né? Então a expectativa é o quê? Que ele vem no 18,05 e sobe, né? Então do 18,05 pra baixo, eu zero no dedo. Pode zerar. É a sua estratégia. O que se for, né? Eu não zerei. Eu não zero. E aí o mercado vai, ó. E volta. Olha como é que queima 40 mil reais. Eu peguei 40 mil reais. Joguei no balde, rasguei, peguei o isqueiro, joguei alto e queimei. Olha lá, ó. Fica vendo, ó. Mas eu segui a estratégia. Ó, voltando. Tá vendo? Olha lá. Ele começa a voltar forte. Ele testou os 50 dos 50 ali e voltou forte. Aqui, os canalzinhos de M1, né? Pá, 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 pá. E pegou, ó. Pê, ó. Tá, dói, hein? Mas já, ó, 40 mil volta aqui, tudo aqui, ó. Pê, ó. Nossa, dói, ó. Ó, ó, ó. E zero a zero. É assim, eu segui a estratégia. A ideia não é mostrar o zero a zero. A ideia é mostrar pra você possibilidades que você pode fazer com o trade andando. Durante o andamento do trade, você pode fazer muita coisa. Eu escolho take ou stop, porque se bater no take é glória. Sair no zero a zero é só mais um trade. Isso levando em consideração que, cara, a maioria dos meus trades eu acerto. Então, assim, ou eu vou sair no zero a zero, eu vou pegar no take. É raro o tradezinho ali que eu vou tomar um stop, entendeu? Até porque eu não opero o tempo todo. Eu não fico virando mão toda hora, ficando virando. Não, eu opero na mãe, eu pego uma ali, fico de olho. Essa semana, por exemplo, olhando pro gráfico atual aqui, é a mesma coisa, ó. Aí eu entrei aqui, ó, tá vendo, ó? E eu comecei a semana falando, cara, de R$17,93 pra baixo eu acredito em venda. Foi assim que eu comecei a semana, ó. O mercado foi lá, morreu. Eu tava com o take mais acima, né? Então, quando ele vem do R$18,05 pra baixo, ó, começa a ganhar força vendedora, né? Então, você tem regiões que você pode começar a acreditar na venda. Então, eu não fico virando. Eu tenho regiões mapeadas. Quando o mercado começou a passar aqui o R$17,73, ó, e chegar perto do R$17,62, ó, que é o rabo da vela vermelha aqui, ó. Pô, é o rabão da vela vermelha o R$17,62. E quando o mercado chegou perto, eu já comecei a pensar em compra. Eu peguei outra compra aqui também depois. Eu fiz uma compra aqui, canal de referência. Na verdade, eu desci, eu peguei esse canal, repliquei e peguei uma compra saindo zero a zero. Perfeito? E é isso. É assim que a gente vai tentando garipar os surfers, entendeu? Muita gente pegou essa venda aqui, me marcou depois do Instagram e tal. Mas o mais importante é o seguinte, é a forma como você aprendeu a lidar com três. Você pode zerar de valor aqui na minha estratégia. Rompeu 50 para baixo, você sai. Rompeu uma região, você sai. Acabou. Entendeu? Eu me dou muito bem com isso de sair no zero a zero. Daqui a pouco tem outro trade e vambora. Então, eu lido muito bem com isso. Valeu? Grande aula, hein? Deixa seu like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal aí, né, meu? Pô, aula pra você. Poderia cobrar R$50,000 nessa aula. Então, se inscreve no canal pra nós ver. Valeu? Tchau. Pau.